Pega a mãozinha, vamos esperar 2020 com chave de ouro, com muita alegria, com muita prosperidade Que vocês vibram a mão, que vibram positividade, que vocês vibram Jesus Cristo no coração de cada um de vocês Contagem regressiva Pega a mãozinha assim ó, pega a mãozinha Vamos pedir pra Deus vença, que vai vir ao ano, é Flávio Ribeiro e Banda do Estelete aqui com vocês Abre, oito, sete, cinco, quatro, três, quatro, três, vamos lá, vamos no dia aí, Jesus Pega a mãozinha pra cima, cante comigo, acompanhamos aqui ó Esse ano, quero paz no meu coração, quero ter um amigo, liberação Pega a mãozinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá